Oi, João, boa tarde. Me conta o que tem hoje. Boa tarde, Desirê. Hoje, dia de Corpus Christi, apesar de não ser considerado um feriado, é uma data que normalmente as pessoas usam justamente para descansar, ir para celebrações religiosas e até mesmo para viajar. Afinal, para servidores do Estado, município, é ponto facultativo. E diante dessa expectativa de maior movimentação nas rodovias da Paraíba, o Portal T5 preparou uma reportagem com dicas fundamentais para quem vai pegar a estrada. Confere lá. Olha, e um do assunto agora, para falar de dinheiro, é que os trabalhadores com contas ativas ou inativas do FGTS devem receber, até o dia 31 de agosto, uma parcela do lucro obtido pelo fundo em 2021. Desirei esses recursos aí do lucro, geram muitas dúvidas. Tem gente, aliás, confundindo o saque do FGTS com justamente esse resgate aí do FGTS. Vale lembrar que são coisas distintas. O lucro do FGTS libera para todo ano, trabalhadores receberem esse percentual. E aí, como se trata de um serviço diferente, fica muita dúvida. Quem tem o direito, quando é o saque, como é permitido, essa liberação, como ela é feita. Fica tranquilo. Lá no Portal T5, a gente tem todas as informações e explica direitinho. Ei, João, obrigada, viu? Eu tenho certeza que quem passa lá pelo Portal T5 tira todas as dúvidas sobre todos os assuntos. Até amanhã. Até. Tchau, tchau. Agora, preste atenção que a Sorridente...